Olá, tudo bem? Já estão preparando o meu petisquinho do pastel? Olá! Essa lava de quinoa é a nossa famosa pitch do planeta. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está a começar mais um vídeo aqui no nosso canal Africanidade Cpé. Para quem não me conhece, eu sou o Carlton Pedro e falo diretamente de Moçambique, em África. Como vocês conseguiram ver aí na capa, assim como no título do vídeo, hoje vamos ao aniversário da nossa amiga Lu, a rainha do pastel. Aqui em Moçambique, né? Ela hoje vai inaugurar o pastel dela, que está aqui na Soma Shield agora. E vamos lá, e coincidiu com o aniversário dela. Então vamos festejar, nesse caso vamos cortar o bolo dela. Assim como festejar essa abertura do novo pastel aqui em Moçambique. Então vamos lá, vou tentar registrar um bocado das coisas para vocês. Se encontrar algum pessoal lá, também vou entrevistar o pessoal que estará a comer o pastel brasileiro para poder deixar algum depoimento aqui, tá bom? Então eu convido você para assistir o vídeo até o final. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos já é isso, tá bom? Chegamos, né? Chegamos, né? E o local onde está o pastel é aqui, na Co Awards, né? Vamos entrar. Ei! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde! Então, o pastel está alocado nesse lugar. Eu já mostrei uma vez para vocês aqui no canal, né? Mas hoje vou mostrar ainda porque ela ainda estava em manutenção no momento que eu mostrei. e agora acredito que a obra já deu um passo muito, muito grande para a frente, né? Uau! Vejam só! Vejam só! Ele até já pintou aqui. Pastel brasileiro. Dá para ouvir que o local já está em cheiro, né? Já está a ficar cheio. Vejam só! Está bonito! Está bonito! Tudo bem? Hum! Já está a preparar o meu petisquinho do pastel? Onde é que eu posso deixar essa garafa? Alon! Como vai? Tudo bem? Tem aqui uma garafa, Alon, para guardar no lugar. Como vocês podem ver, o ambiente já está meio assim agitado, muitas pessoas já chegaram por aí. Vamos tentar filmar um bocado e mostrar para vocês. Será um dia muito divertido e vamos conversar bastante, né? Pastel Brasileiro. Pastel Brasileiro. Pastel Brasileiro. E o pessoal está aqui. E vejo também que tem muitas, muitas pessoas brasileiras aqui, né? Olá! Aniversário, querida. Então, pessoal, este é o lugar do Pastel Brasileiro. Vejam só o ambiente como estão, muitas crianças, por aí, né? Um lugar muito, muito bonito, muito tranquilo, muito fresco e dá para a gente poder fazer um conteúdo muito bacana aqui, tá bom? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Agora vamos lá provar o picolé, o picolé. Faltou alguém sem picolé? Eu tinha, vou tirar, vou tirar. Qual é o saboroso aqui? Perau, dezby幅os todo. Esse é por abacate, esse é por chocolate. Quatro sabões, então. Esse é muito bom. Esse é o melhor. É um dos melhores. É um dos melhores. Então vou levar esse, vou conferir esse. É de uva. Tu vai ver aqui, sabor uva. Uva já. Ok. Vamos provar esse picolé. Se é bom ou não. Vou dizer que te amo. Pra todo mundo lá na praça. Você é seu Brasil. Nós podemos ver aqui que na mesa serviram uma coisinha. Me parece cuscuz, né? Deixa eu só servir aqui um bocadinho pra poder provar. Ei, parece farinha de mandioca. Nem sei o que. Pra quem sabe, por favor, deixa aí nos comentários. Mas depois, vamos perguntar a nossa amiga Lu. O que é isso que ela serveu aqui pra o pessoal poder comer? Mas antes de consumir, acho melhor a gente perguntar, né? Isso é suficiente pra calda uma pedra. E pra encontrar a nossa amiga Lu fica muito, muito difícil, né? Eu quero saber o que é isso que eu toco mesmo. Não, ela está lá. Já consegui ver ela. Vamos lá atrás dela. Lu. Olá, Lu. Eu gostaria de saber o que é isso que eu servi. É salada de quinoa, é a nova moda fit do planeta. Quinoa, meu amor, é um alimento dos astronautas. Tem todas as proteínas e todos os nutrientes que o corpo precisa. Se você não conhece quinoa, vá se cultivar. Maiana, está muito bom, gostei. Gostaste, né? Mas espera, vai com espetinho de frango aí. Ah, é? Babada. Vai na segunda rodada. E eu acabei de provar o famoso quinoa, né? É muito bom. Eu não sei se é um cereal, mas está acompanhado com alguns legumes lá. Então, estava muito, muito saboroso. Está aprovado. Para quem conhece, deixa aqui nos comentários. Diga, eu conheço, tá bom? E ali vai a foto com o embaixador do Brasil em Moçambique. Hum, foi. O que você acha dessa sopa? Hum, é um almoço. É um almoço. Eu desejo que vocês tenham um momento agradável. Aqui agora vai ser o novo cantinho do pastel brasileiro. E eu espero do fundo do meu coração que esse lugar se torne o lugar da família, o lugar das crianças, o lugar da alegria, o lugar da boa energia. Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu máximo. O meu máximo. Eu não poderia deixar de agradecer o pessoal presente. Os meus funcionários, que têm mostrado grande empenho em me assistir. O embaixador do Brasil, que veio me prestigiar. Muito obrigada pela presença. Queria agradecer também o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, cadê você, Pedro Ferreira? O Pedro Ferreira, que é um dos proprietários aqui do Cowork, que me apoia discretamente nas sombras. Ele é aquela pessoa que nunca diz nada, mas quando ele diz, é só pra dar uma opinião que conta. Eu preciso de mais amigos assim. Opiniões que contam, por favor. Críticas, guarda no bolso. Por favor, obrigada. Gente, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês porque eu tô com os meus dois filhos de Moçambique. Eu decidi ficar aqui com o pastel brasileiro porque eu acredito no pastel brasileiro e porque eu acredito que a cultura brasileira combina com a cultura moçambicana e combina também com a cultura internacional. Então, eu vou voltar mais tarde porque ainda tem mais surpresas pra vocês. Vai ter aula de forró, vai ter outras surpresas. Mas, por enquanto, eu quero deixar vocês assistirem aí a família do Wagner, o Levi e a Vitória. Palma pra eles! Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer, não vai ser Então, eu vou contar piadas, porque no Brasil, quando você bebe, você conta piadas. Então, a primeira piada. Quando eu era criança, quando eu era criança, eu morria de medo de bêbados. Agora, eu sei que a gente não faz mal pra ninguém. Não entenderam? Eu vou tentar fazer isso em inglês, ok? Quando eu era uma garota, eu estava muito afimada por essas pessoas de drogas. Hoje, como eu entendo, nós não fazemos coisas ruins para ninguém. Ok, você vê? A piada não funciona em inglês. A bebida é o pior inimigo do homem. Mas o homem que foge dos seus inimigos é um covarde. Então, essa música, gente, é um coro brasileiro que eu queria que vocês escutassem com a alma de vocês. Porque conta muito um pouco da minha história aqui em português. E toda vez que eu ouço essa música, eu sinto muita, muita emoção. Então, se eu chorar, por favor, não se sintam tristes. É só minha alma que tá... Vamos chorar juntos! Se tem pinga, a gente bebe. Se não tem, a gente... Vamos embora! Ok! Vem aqui no meu coração Sinto, às vezes, como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Ponto em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar gentil A calma, a calma, a calma, a calma A calma, a calma, a calma Que o pai tá cuidando de tudo pra ti Escança nos braços de quem te quer bem O pai não despreza Cláudor de quem te sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem O pai não despreza O pai não despreza Se clássico Com um turbilhão E no chão Eu só vou me prostrar Porque minha alma Quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E revelam que Deus é fiel E é de lá que o meu socorro vem Toda esperança Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Eu falei que eu ia chorar As coisas que eu não acreditava que era possível de concretizar Eu fiz assim Idas e vinhos para a Europa Para resolver coisas que eu acho que eu nem precisava ir Fui pro Busch Faia com os meus pastéis Consegui ir pra Embaixada do Brasil Representar o Dia Nacional Brasileiro Embaixado Veio Foi um ano muito maravilhoso Mas uma das coisas que eu, mais importantes Que pra mim nesse ano de 2023 Foi ter descobrido o meu estilo de apego My attachment style Isso foi um prêmio ao universo Porque eu descobri que eu sou uma pessoa Hiperativa, ansiosa e desorganizada Tudo no mesmo pacote Ok, eu tô me revelando pra vocês Pra vocês saberem que a vulnerabilidade Ela é necessária Porque sem a vulnerabilidade A gente não consegue criar verdadeiros laços Então quando eu descobri que eu era hiperativa Desorganizada e ansiosa junto Gente, isso faz de mim uma bomba atômica Qualquer pessoa que não esteja preparada Pra estar do meu lado Quando eu estou tendo uma crise Essas três coisas juntas Essa pessoa pode pensar que eu sou louca Ela vai querer me internar Mas eu não sou essa pessoa má Então eu sou só uma pessoa Que tem um potencial interno Que tem que ser canalizado E eu preciso estar com pessoas sinceras Pessoas boas, pessoas amigas E eu tô tentando construir isso Eu tô tentando trazer pra minha vida Pessoas que querem somar Que querem trabalhar comigo Que querem trabalhar com o universo Que querem fazer o bem Que querem se apoiar É isso Que querem trabalhar com o universo E neste momento estamos a ter aqui aula de furou com a nossa amiga Lu, vejam só o pessoal lá à frente. Todo mundo aqui está a divertir, a aprender e a dançar furou, dois passos para a esquerda e dois para a direita. É assim como ela ensinou o pessoal. E aí 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 Obrigado. Quero que você tenha ajudado, contribuir com esse sonho aqui. Tá. Atenção, olham para aqui então. Olhem para cá, olhem para cá. Nosso aniversariante, chorou, riu, brincou, saltou, gritou. Mas infelizmente eu vou ter que te deixar, Lu. Muito obrigado pelo convite. E a festa foi top, gostei. Agora comer pastel brasileiro, hein? Ah, o local já está indicado para todo mundo para vir aqui para poder comer. Tchau, Lu. Beijo, amor. Volte sempre, a casa é sua. Traga a Jéssica, traga o bebê. Pro clube do pastelzinho. Já mandei preparar o meu pastel do X Tudo, o meu favorito. Vou levar para casa. Beijo. Tchau. Tchau. Então, meus amigos, o nosso vídeo vai finalizar aqui. Já começou a chuva escar e eu já estou a caminho de casa, né? Levei um pastel aqui para a Jéssica, o pastel X Tudo, né? Então vamos lá subir o nosso táxi de Opela. Já está aqui fora a nossa espera. Então é isso. Eu procurei registrar um bocado do dia de hoje para vocês. Esse aniversário e inauguração, né? Do pastel da nossa amiga Lu. Que acredito que vai ser um sucesso total. Então é isso. Beijo, beijo. Fiquem bem e com Deus até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.